Fala meu bom, Renato da Somesh, vou te mostrar aqui a Somesh e o ampzinho que você está interessado, né? Deixa eu inverter aqui o vídeo então. Aliás, eu vou mostrando aqui assim, né? Eu estou com um self-stick. Tem esse material todo aqui para venda. Ali é o meu habitat natural, que também está cheio de equipamento, tá vendo? Muita coisa ali para vender. E vamos lá, vamos vendo. Vamos vendo. É um barco de diversão para música. Tem muito equipamento aqui também. Espera aí. Uma venda. E aqui está o... Thunder Sounds. Na verdade, é um up e para baixo, né? Vou mostrar aqui para você. Thunder Sounds, bass, 3, né? Então, terceiro. Presença. Médios, graves, agudos. Mas ele soa bem, pô, né? Usando essa caixinha aqui. Os teclados abertos. Aqui são... Aqui é a parte interna dele. Tem aí essa... Essas válvulas 12AX7 de prana. E também, novamente, Thunder Sound, bass. E ali a válvula amplificadora. Tem duas, né? Tem essa e tem aquela ali. Tem essa e tem essa. E tem uma outra aqui dentro. Escondida aí dentro. Aqui. Ali, ó. Ela fica bem atrás. Vira ele para cá. Para eu poder mostrar a válvula. Isso. Pronto. Olha ela aí. Então, tem as duas válvulas de potência. E as duas válvulas de pré. Tá bom? Então, é isso aí. Está funcionando normal. O amp. Que está dizendo que é para baixo. Mas a gente está tocando uma guitarra, né? Eu posso tocar aí a guitarra. Isso aí. Está funcionando. Tá bom? Flipinho o som. Abra o agudinho dele. Abra o agudinho dele aí. Tá vendo? É isso aí. É isso aí.